Música Senhores companheiros de mesa, doutora Rosa Cardoso, doutor White Damur, companheiras, companheiros aqui presentes, senhoras e senhores. Inicie a minha explanação na esperança de que este encontro com a Comissão Nacional da Verdade sirva não só para reescrever a história de dois episódios que certamente redundaram no real motivo da rude expulsão da Força Aérea, apenas nove dias decorridos do golpe de 64, em plena de vento da caça às bruxas, bem como denunciar o tratamento de respeitoso e dificultoso que nossas viúvas e herdeiros têm recebido, quando no trato dos seus interesses, nas unidades do PIPAR, principalmente no trato das habilitações para as pensões a que fazem juiz, em concordância com o que rege o Estatuto dos Militares. refiro-me a dois fatos. O primeiro conhecido como Operação Mosquito, que, na verdade, a Operação Mosquito foi do deslocamento do presidente João Goulart de Porto Alegre para o Rio. E aqui em Santa Cruz a situação foi diferente. Eles armaram os aviões e, na ocasião, eu com mais três companheiros, fomos ao comandante do primeiro grupo de caça, a quem nós servimos, e dissemos a ele que, se fosse efetivada essa missão, que eles não nos escalassem para isso, porque a gente havia entrado para a Força Aérea para defender essas constituições e não para agredi-la. O outro é a solicitação feita pessoalmente ao comandante do primeiro grupo de caça, tenente-colonel aviador Paulo Costa, hoje falecido, para que abrisse uma sindicança para apurar os reais motivos que o levaram a enviar secretamente nossos nomes, três pilotos do primeiro esquadrão pertencente ao primeiro grupo de aviação de caça, para o Estado-Maior da Marinha, alertado que fui por um dileto amigo de infância, que era oficial de Marinha, que servia no Estado-Maior da Marinha e que viu o meu nome bater lá com uma relação. A gente não sabe o teor disso, mas certamente prejudicial às nossas carreiras sem motivo justificado. No meu caso específico, uma expulsão sumária, após quase 50 dias de prisão incomunicável, policiado na porta por oficial portando metralhadora, como se fosse um marginal de alta periculosidade. Sem direito a uma defesa, respondido ou envolvido em algum inquérito, sequer uma explicação plausível sobre a razão pela qual era rasgada e desrespeitada a vitaliciedade digna e breosamente conquistada de três brasileiros, pilotos de caça, jovens tenentes que nem haviam chegado aos 30 anos, com filhos em idade escolar, todos oriundos de uma unidade de elite, primeiro grupo de aviação de caça, todos já operacionais como líderes de esquadrão de caça, a imaginar quanto a nação gastou com as suas formações. Diante de tanta sensatez, não foi à toa que entre amigos e familiares chegou a pairar a indagação seguinte. Vocês devem ter feito alguma. Só assim se poderia justificar tamanha perseguição doentia. É bem diferente do tratamento dado aos aviadores militares envolvido nos tristes episódios de Aragaças e Jecareacanga, pois este sim, embora tenham rasgado a Constituição e sequestrado aviões militares, foram posteriormente verdadeiramente anistiados pelo presidente Juscelino Kubitschek, não como nós, cujas reparações terminadas pelo ADCT da Constituição de 88, como mais adiante demonstraremos, estão em sua quase totalidade bloqueadas. No mais, até agora, só ouvimos que o Estado nos pede desculpas. Desculpas? Mais tarde, foram alguns deles aquinhoados com promoções ao Generalato, que hoje se esforçam por não nos conceder, e premiados para as tardes na função de adido militar representando o nosso país. A saga dos aviadores militares. Com o advento da anistia concedida pela Lei 6683, os aviadores militares cassados passaram a condição de reformados e, pela Emenda Constitucional nº 26, todos fizemos promosídos ao posto de coronel aviador. Não houve concessão de benefícios peculiares em razão da anistia. Artigo 11 da Lei 6683. Recuperou-se, em parte, os direitos à carreira, mas não houve qualquer reparação pecuniária. Somente mais tarde, por ocasião da discussão e votação do texto da nova Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte alargou o alcance da anistia e fez constar, no ato das disposições transitórias, um dispositivo expresso, que dizia o seguinte, parágrafo 3º do artigo 8º, determinando a concessão de reparação econômica aos militares da aeronáutica que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional específica em decorrência das portarias reservadas do Ministério da Aeronáutica. Tais portarias suspenderam as licenças de voo e os certificados de habilitação dos pilotos militares transferidos para a reserva por força do ato constitucional nº 1, institucional nº 1, impedindo-os de exercer, na vida civil, atividade específica de piloto em fragante violação à liberdade do exercício profissional, direito humano fundamental, cuja declaração o Brasil é signatário, que não foi negado a nenhuma outra categoria profissional das pessoas que tiveram seus direitos políticos cassados. Com a redemocratização do país, esses fatos, então secretos, vieram ao conhecimento da sociedade civil que manifestou sua repusa e indignação, o que levou o legislador constituinte a conceder expressamente àquelas pessoas reparação econômica específica de natureza indenizatória. Esta verba indenizatória específica não pode ser negada, e tem sido negada, data vênia, mediante argumentos equivocados. Reconhece a comissão de anistia que os efeitos gerados pelo ato de exceção dão ensejo ao estudo da reparação. Em outras palavras, cabe a reparação. Reconhece a reparação. Reconhece o direito à reparação. A comissão da anistia equivocadamente assim tem expressado, entretanto. Sobre essa questão, genera lato, o entendimento da comissão de anistia é que não está assegurado indiscriminadamente todas as promoções possíveis na carreira militar. Essas devem observar as peculiaridades dos regimes jurídicos dos militares e serão aplicadas se preencherem requisitos regulamentares objetivos, tais como promoção e antiguidade, sendo descartados aquelas promoções que dependam de requisitos subjetivos para sua concessão. Ora, não é esse o entendimento da Suprema Corte concernente à programação de anistiando na aposentadoria ao generalato, conforme atestam decisões recentes dos tribunais. A partir do julgamento do recurso extraordinário o 6438, em 2005, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal passou a exigir para a concessão de promoções apenas a observança dos prazos de permanência e atividade, conforme elucida a jurisprudência da mais alta corte do país. A farta jurisprudência consolidada no STF, Recurso Extraordinário 163438 do ministro Carlos Veloso foi que direcionou essa colocação a que eu me refiro. O que a norma do artigo 8º do ADCT exige para a concessão de promoções na aposentadoria ou na reserva é a observança apenas dos prazos de permanência e atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive em graduações ou postos que constam das leis e regulamentos vigentes, na ocasião em que o servidor civil ou militar seria promovido. É difícil conceber que um órgão de assessoramento à comissão da anistia pretenda sustentar entendimento contrário à letra da lei, à expressa disposição da Constituição Federal e à interpretação que lhe tem sido reiteramente dada pelo Supremo Tribunal Federal. No Tancante, a repercussão do ato de exceção no âmbito da aviação civil, tem afirmado a turma especial da Comissão de Anistia numa interpretação equivocada que, apesar de reconhecido o direito da anistiana reparação econômica, verifica-se a existência de um óbito ilegal. Ou seja, a vedação da acumulação de qualquer pagamento, benefício ou indenização que tenham o mesmo fundamento previsto no artigo 16 da lei da anistia 10.559. Diz o artigo 16, os direitos expressos dessa lei não excluem os conferidos por outras normas legais ou constitucionais. Vedada a acumulação de qualquer pagamento ou benefício na indenização com o mesmo fundamento, previsto no artigo 16 da lei de anistia. Ou seja, expressamente reconhece o direito da anistiana reparação econômica, prevista no parágrafo 3º do artigo 8º do ADCT da Constituição de 1988. Porém, levanta um óbito ilegal a esse pagamento que seria, no seu entender, a vedação da acumulação de qualquer pagamento, benefício ou indenização com o mesmo fundamento previsto no artigo 16 da lei de anistia. Desenganadamente, inexistente o óbito apontado. No momento em que o anistiado foi anistiado, pelo anistiando, foi anistiado pela lei 6683 e, posteriormente, pela emenda constitucional nº 26 e, finalmente, pela lei 2.510, já havia implementado todos os requisitos de tempo de serviço e contribuição previdenciária e militar, dando condições legais para a sua reforma com a promoção ao generalato, conforme está agora reconhecendo o Supremo, bem como a consequente percepção dos proventos de inatividade correspondente ao que não constitui benefício pecuniário concedido em razão da anistia. Repito, o artigo 11 da lei 6683. Ou seja, restaurados os seus direitos políticos, não houve quaisquer pagamentos ou benefícios na indenização conferidos pela anistia que possam ser alegados como inacumuláveis com a reparação econômica pretendida. Aposentadoria, proventos, pensão, não se confunde com o direito à reparação econômica, de natureza indenizatória, exclusivamente garantida pela Constituição Federal, aos servidores que, além de terem sofrido a perda da carreira, hajam também sido atingidos pelo indigitado das portarias reservadas da aeronáutica que nos proibiu de exercer a profissão de aviador. Nós que, na época, não distinguíamos a nota fiscal de uma fatura. Causa diferente, não há como desconhecer que se trata de punições diversas, com distintas especificidades. Definitivamente, não é verdadeira que a proibição de exercer a profissão foi uma consequência da punição com base no ato institucional. Ser privado do seu trabalho constitui novo e diferente atentado aos direitos humanos, somente sofrida pelos alcançados pelas famílias geradas portarias do Ministério da Aeronáutica, que já haviam perdido antes as suas carreiras militares. É incontestável que militares, médicos, enfermeiras, engenheiros, dentistas, assim como os civis, advogados, jornalistas e tantos outros profissionais atingidos pelo ato institucional, perderam as carreiras públicas, como os aviadores militares perderam. Mas eles puderam de imediato exercer suas profissões na vida civil. Os aviadores, não. Aquela única e não pequena perda que sofreram, diferentemente dos oficiais aviadores, não impediu aqueles profissionais de exercer suas profissões na vida civil. E foi o que lhe garantiu, à luz do ADCT, artigo 8º, capítulo, serem anistiados, retomarem os direitos de carreira, promoções, vencimento, aposentadorias, pensões e os dependentes que lhe haviam sido tomados injustamente pelo arbítrio. A ele não se aplica, portanto, o disposto no parágrafo 3º, pois não foram proibidos de exercer a profissão na vida civil. Além da injusta perda da carreira militar, uma outra exclusiva penalidade se acrescentou. A primeira, a proibição de exercer uma profissão na vida civil. Outra punição, com fundamento diverso, especificidade própria, tanto que mereceu especial e exclusivo tratamento por parte da Assembleia Nacional Constituinte, como se lê no parágrafo 3º do artigo 8º do ADCT. Essa norma é destinada unicamente aos que, além de atingidos por atos de exceção, por motivação exclusivamente política, tenham sido impedidos, em decorrência das portarias reservadas do Ministério da Aeronáutica, de exercer, na vida civil, sua atividade profissional. A esse duplamente perseguido, a dicção constitucional é imperativa, será concedida a reparação de natureza econômica. Salário, aposentadoria e pensão militar não constituem indenização, só prevista na Constituição Federal de 88, mas direitos remuneratórios e previdenciários atinentes à carreira, reconquistados por todos os anistiados, civis e militares, a partir da Lei nº 6.183 e da Emenda Constitucional nº 26. Mais tarde, reafirmados e ampliados pelo capítulo do artigo 8º da DCT. De boa fé e dispondo-se de mediano conhecimento jurídico, não há como se confundir o direito à reparação econômica de natureza indenizatória previsto no parágrafo 3º do artigo 8º da DCT, unicamente assegurado aos atingidos pelas portarias reservadas da Aeronáutica, com aqueles direitos de carreira, que não apenas os oficiais aviadores, mas todos os atingidos, civis e militares, recuperaram com a anistia antes mesmo da Constituição de 88. A decisão da turma especial da Comissão da Anistia não tem sido de distinguir o caráter previdenciário inerente à pensão militar do caráter indesinatório da reparação econômica, como era do seu dever. Mas essa distinção precisa ser feita. Causas distintas, fundamentos específicos e diversos, dão existência a esses dois inconfundíveis direitos que cabe ao Estado brasileiro reconhecer em respeito à vontade soberana da sociedade, legitimamente representada pela Assembleia Nacional Constituinte e cristalilamente plasmada no parágrafo 3º do artigo 8º da DCT. Os salários, as aposentadorias e, bem assim, as pensões militares são perfeitamente acumuláveis com a indenização prevista no parágrafo 3º do artigo 8º, sendo sem cabimento a hipótese de vedação do artigo 16 da Lei nº 10.559, pois não tem a mesma causa, nem o mesmo fundamento, nem a mesma finalidade exigida pela norma legal reculamentar. De outra parte, incabível a aberração seria pretender que a Constituição devesse ser interpretada à luz da lei que a regulamenta. Muito esdrúxula, numa esdrúxula inversão de conceitos e valores, como o comportamento da Comissão de Anistia, parece insinuar. Não tem fundamento lógico constituinte, diz ela, que o parágrafo 3º do artigo 8º esteja a tratar de modalidade de reparação econômica distinta da prevista na Lei de Anistia, em razão de eventuais múltiplas perseguições políticas. Se a pensão militar, decorrente da recuperação da carreira, fosse a mesma coisa ou tivesse o mesmo fundamento da indenização por ter sido militar atingido pelas portarias reservadas, como se esforça por fazer crer a Comissão de Anistia, não faria sentido a existência, além do capítulo do artigo 8º da DCT, também do parágrafo 3º, que tem causa e finalidade expressa e absolutamente diferente. Como observado a Lures, se fosse verídica a fantasiosa hipótese de que as duas punições foram uma só, todos os punidos pelo ato institucional, civis e militares, teriam sido proibidos de exercer suas profissões na vida civil, ou nenhum teria sido proibido. Em tais circunstâncias hipotéticas, porém não teria sentido a existência do parágrafo 3º, tratasse-lhe de um erro do constituinte? Mas não foi o que ocorreu. Essa segunda proibição foi exclusivamente imposta aos aviadores. Nenhuma outra categoria de perseguidos e atingidos pelo ato institucional foi impedida de praticar sua profissão na vida civil. É dessa especificidade que nasce o direito assegurado pela Assembleia Nacional Constituinte, no seu parágrafo 3º. Pode-se não gostar, discordar, mas ninguém está autorizado a negar cumprimento à Constituição. Nesse sentido, é relevante observar que o parecer MPS do Ministério da Previdência Social, Comissão de Justiça do Ministério da Previdência Social, número 1, de 18 de 1 de 2007, saído no Diário Oficial de 19 de 1 de 2007, emitido em razão da consulta formulada pelo presidente da Comissão da Anistia sobre a questão previdenciária referente à anistia política no tocante à possibilidade do anistiado político, que teve reconhecido seu direito pelo Ministério da Justiça, à reparação econômica de caráter indenizatório de que trata a lei, de também efetuar a contége do tempo de serviço de anistia para todos os efeitos previdenciários, sem incidir no campo da vedação promovida na seguinte parte do artigo 16. No caso em comento, embora se trate de Previdência Militar, a conclusão não pode ser contra, sobre pena de odiosa discriminação não permitida pela lei. Para melhor elucidação do tema em questão, o referido parecer do Ministério da Previdência Social esclarece com propriedade os aspectos mais importantes da encomentada lei, cujos conceitos assim se expressam. Pois bem, a partir da simple leitura dos incisos tais, depreende-se que o direito ali estabelecido constitui direitos acumuláveis, considerando-se a universidade, ou seja, reconhece que são acumuláveis os direitos. Vou terminar. Do outro lado, o mandamento constitucional contido no parágrafo terceiro determina o pagamento da reparação econômica aos que foram impedidos de exercer na vida civil atividade profissional específica em decorrente das indigitadas que portaria reservada, tendo como destinatário os militares da aeronauta. O fundamento é, portanto, o outro, o impedimento do exercício profissional na vida civil de piloto militar casado. Esta é inequívoco à determinação constitucional, que não pode ser frustrada pela erronea interpretação de preceito infraconstitucional, tornando a letra morta, quando se sabe que a interpretação da lei ordinária não pode contrariar a norma constitucional. O pedido formulado e os precedentes apontados enquanto se apoia na jurisprudência dos nossos tribunais. Por outro lado, a consultoria jurídica do Ministério da Previdência está a atender a solicitação do Ministério da Comissão da Previdência, assim se encontrou. A reparação econômica de caráter indenizatório e a contagem de tempo para que previdenciar o pedido de segurança do afastamento de suas atividades profissionais em virtude de punição, de fundada ameaça de punição, por razões exclusivamente políticas, constitui direitos cumulativos do anistiado político. Não obstante a norma fazer referência apenas ao regime geral da Previdência Social, repita-se no caso sob exame, embora se trate de Previdência Militar. A conclusão não pode ser outra sobre pena de odiosa inconstitucional discriminação. A considerar o fato desse parecer de conformidade ao disposto no artigo 42 da Lei Complementar 73 de 93, ter força de lei. Finalizo fazendo um apelo à Comissão Nacional da Verdade na certeza que todo empenho será feito por vossas senhorias para que cesse as discriminações que temos sofrido, tanto no campo administrativo como no jurídico. Que esses reclamos aqui apontados cheguem às autoridades constituídas, em especial aos ministros da Defesa e da Justiça, que suspenda-se de vez as dificuldades impostas e as grosserias que têm sido vítimas das nossas viúvas e herdeiras quando nas tratativas com órgãos das indivíduas inactivas, no caso da Aeronáutica OPPAR, para a obtenção das pensões que fazem juiz. A destacar a relaboração de um novo regime jurídico, cujo tema contrapõe o Estatuto dos Militares, vigente desde 1980, que será bem abordado pelos que representam a Marinha. Vossas senhorias terão oportunidade mais tarde de ouvir o relato comovente de companheiras e companheiros aqui presentes sobre essa questão. Que a Comissão de Anistia retome os julgamentos dos nossos recursos ao plenário. Hoje, fora de pauta, vão fazer três anos se suspeitar de um perverso desejo de aguardar o falecimento de todos. dos 51 oficiais aviadores que ingressaram com requerimento na Comissão de Anistia em 2002, restam apenas 11 vivos, sendo que o mais velho, pasme, beira os 100 anos, e o mais jovem já completou 75 anos. Enquanto isso, as caravanas da Comissão de Anistia prosseguem pelo Brasil afora. Questiona-se, quem estaria por trás disso? Por que tanto ranço conosco? O que fizemos para tanto rancor? Por que o agora governador do Regano do Sul, doutor Tasso Genro, quando ministro da Justiça, por ocasião de uma audiência, um velho colaborador de campanha eleitoral, advogado de alguns companheiros cassados, quando indagado sobre como estaria sendo tratada no Ministério a questão dos aviadores militares, cassados, afirmou que essa seria uma questão em aberto, quiçá intransponível. Por que intransponível? Daí conclui-se com uma frase na qual tudo se deduz. Infelizmente, hoje não podemos festejar como faz a Comissão de Anistia pelos 33 anos de anistia. Que anistia estão a festejar? Obrigado. Obrigado.